Se me permite entrar no detalhe da questão Ademir, eu sou um grande defensor do Ademir desde que ele chegou ao Atlético e já fiz aqui falas muito fortes de defesa do Ademir, porque vejo que muitas vezes o cara que é do futebol mineiro para o futebol mineiro não tem muito valor. Qualquer perna de pau, qualquer pangaré que vem já no fim de carreira da Alemanha, da Espanha, de um timeco de qualquer lugar do mundo tem valor aqui. O cara que é aqui do futebol mineiro muitas vezes não tem valor no futebol mineiro. Mas aqui, o Nath, o Ademir tem devido bastante. Ele tem jogado muito menos do que tem que jogar alguém que tem a responsabilidade de carregar uma camisa com a envergadura da camisa do Galo. O Ademir está devendo e está devendo muito. Tecnicamente, ele está muito abaixo do que eu espero de um jogador para jogar no Galo. Ô João, eu concordo com você que ele está devendo, mas aqui eu quero deixar claro uma coisa. O Ademir, ele não é um jogador de muito repertório. O Ademir é um jogador de uma característica muito clara. É a forma como ele se destaca, é a forma como ele sabe jogar, é a forma como ele mais ajudou o América. E essa característica não se encaixa no jogo do Atlético hoje, que é um jogo mais apoiado, um jogo de mais aproximação, um jogo que acontece mais pelo meio do campo, por dentro. O Ademir não sabe fazer isso, João. E aí o Kudê ontem colocou ele para tentar fazer isso e ao mesmo tempo, para se tiver espaço, ser a válvula de escape para puxar o contra-ataque do Atlético. E ele não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. A primeira porque não é a dele e a segunda porque ele não teve espaço. Os laterais do Carabobo custaram a sair, por exemplo, para dar um espacinho ali pelo lado direito, que é por onde ele estava indo. Mas para mim o maior problema é a atitude. Porque quando o Carabobo chega a primeira vez, quase faz o gol que o Everson faz aquela defesa espetacular, eles entenderam que, peraí, dá para a gente ir. E o Carabobo poderia ter feito gols no primeiro tempo, perdeu os chances. No segundo tempo, quando o Atlético mudou um pouquinho a atitude, ele foi muito superior. Mas aí ficou devendo na hora de acertar o gol, né? Teve bola na trave, foram 20 finalizações, 80% de posto de bola. Então uma superioridade muito clara nas estatísticas, mas que não foram convertidas em gol. Para mim o que mais pesou foi a pegada. O Atlético estava numa rotação lenta. Passes muito burocráticos. E contra um time que está começando a temporada. Um time pouco agudo, o Atlético tinha que chegar lá e se impor contra o Carabobo. Ele não conseguiu fazer isso.